A polícia militar continuou as buscas por um homem que invadiu uma casa em Santa Rita de Minas, no Vale do Rio Doce, e esfaqueou um aposentado na manhã deste domingo. O idoso contou para a polícia que acordou com um barulho dentro do quarto. O invasor apresentava fala desconexa, dizendo que estava correndo da polícia. Com uma arma branca nas mãos, eles foram para a sala e no sofá, o idoso de 63 anos foi atingido com golpes. Na região da cabeça, o criminoso fugiu com os gritos do homem e os vizinhos chamaram a polícia. Os cortes foram superficiais e após o atendimento médico em uma unidade hospitalar de Caratinga, a vítima foi liberada. A polícia pede auxílio a quem viu alguma coisa entrar em contato pelo Disque Denúncia, que é o número 181.